Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O Ministério Público do Amazonas, juntamente com a Defensoria Pública do Estado, assinaram uma recomendação para as associações folclóricas dos bois bombais caprichoso e garantido para que suspenda o anúncio da realização e as vendas de ingresso do festival, que está previsto acontecer nas datas de 6, 7 e 8 de novembro deste ano. Essa recomendação foi feita após o estudo apresentado pelo Atlas, ODS e Amazonas. Estabelece que, em caso da realização do festival folclórico, tudo indica que pode acontecer de se iniciar uma nova onda de contaminação do novo coronavírus. Com isso, pode afetar não apenas a população residente como um todo. Para você entender mais sobre esse assunto, basta ler a matéria abaixo. E eu sou Aline Bindado, Portal Norte de Notícias. Música